Nesse episódio iremos conhecer a cidade de Marechal Deodoro no estado de Alagoas. Esta que foi o berço do primeiro presidente do Brasil. Vamos percorrer por suas ruas históricas, admirar a arquitetura colonial e também descobrir que Marechal Deodoro é banhada por incríveis belezas naturais. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente veio conhecer a cidade de Marechal Deodoro. Ela é uma cidade do estado de Alagoas, fica a 19 quilômetros de Maceió e ela é conhecida pelo seu patrimônio cultural. Estamos em frente à igreja do nosso senhor Bofim. Foi a primeira igreja construída aqui na cidade. Não se sabe ao certo a data da construção, mas sabe-se que o fato foi estabelecido como patrimônio em 1611. E aí Caminhar aqui na cidade de Marechal é como a gente visitar o passado. Tem tanta construção da época da colonização portuguesa, tantos detalhes, tanta riqueza. Aqui na cidade, na sexta-feira, em sábado, acontece uma feira e ela é bem grande. E o atendimento na sexta-feira começa às 7 horas da manhã e termina no sábado às 11 horas da manhã. Isso mesmo, a feira funciona direto até o outro dia. E essa feira fica numa pracinha que é bem na Orla Laguná, aqui de Marechal. Marechal é banhada por beleza naturais. Aqui a gente tem a linda Lagoa Manguaba. Marechal é banhada por belezaarya! A cidade tem esse nome em homenagem ao primeiro presidente do Brasil, Emmanuel Deodoro da Fonseca. Aqui atrás de mim está a casa onde ele viveu, com a família dele. E tudo que tem dentro dela, de objeto, é original dessa época. E bora conhecer a casa? A visitação é gratuita. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí a gente tem o Convento de São Francisco, que hoje funciona como um museu. E desse outro lado a gente tem a Igreja de Santa Maria Madalena. Música Estamos em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Essa igreja é muito importante para a cidade. Foi aqui que foi batizado o Manuel Deodoro da Fonseca e também foi empossado o primeiro governador da Capitania de Alagoas. Aqui é a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, também conhecida como a Capela do Cemitério. Estima-se aí que ela foi construída antes de 1715. E aqui existe uma lenda de que existe um túnel por baixo da terra, né, que vai até a Praia do Francês. Não tem nada comprovado, é só uma lenda da região, pelo que parece. Viemos conhecer a tão famosa culinária de Maçangueira. Essa região pertence a Marechal Deodoro, fica a 24 minutos do Centro Histórico. Música Por fim, a lindíssima Praia do Francês. Pertence a Marechal Deodoro, fica a 19 minutos do Centro Histórico. E no próximo vídeo estaremos apresentando não somente a Praia do Francês, mas toda a cidade em volta da praia. Chegamos ao fim de mais um vídeo, mas a aventura continua. Nos vemos na próxima. Tchau.